Teve outro assunto também que eu queria aproveitar a análise de vocês rapidinho sobre as mudanças para ministros de Estado e servidores de alto escalão em missão oficial no exterior. Essa mudança basicamente é porque a partir de agora as viagens mais longas de avião que eles fizerem, com mais de sete horas de duração, vão poder ser feitas na classe executiva. Esse decreto que foi editado hoje, segundo o governo, trouxe a justificativa com várias palavras difíceis, mas basicamente dizendo que é para diminuir o risco de impactos na saúde dos agentes públicos e evitar que eles tenham capacidade de trabalho afetada por conta das várias horas sentadas no voo. Em 2018 o Temer já tinha mexido nessa história, definindo que quem não quisesse viajar de econômica tinha que pagar a diferença, né Thales? A coincidência aí é essa decisão ser no ano eleitoral. Para que isso, eu imagino? Para que, durante a viagem... Hoje em dia, todo mundo tem celular, você vê uma autoridade, uma celebridade em algum lugar, você vai lá e fotografa. No ano eleitoral, se o ministro não vai trabalhar, vai passear, entra no avião, vai para qualquer lugar, entra no avião, vão lá e fotografam. Então, eu acho que o principal objetivo é evitar que os ministros sejam fotografados em suas viagens nesse ano eleitoral. É essa a impressão que eu tenho dessa decisão. Muito embora não ache de todo errado que ministros viajam em classe executiva em voos muito longos. Mas, nesse ano eleitoral, isso aí tem cheiro de uso para as urnas. É isso que eu acho. E a sua impressão, Sakamoto? É, o grande problema dessa questão do... É claro, a gente adoraria como cidadão e como contribuinte que eles viajassem só de econômica e, no máximo, uma economy plus, assim, para dar uma esticadinha nas pernas. Mas a gente sabe, é claro, que o ministro de Estado, em última instância, esse não seria o problema. As contas públicas não iam estourar porque o ministro de Estado vá com a classe executiva. Inclusive, isso evita, muitas vezes, com ministros de Estado que são pouco populares, que sofram bullying repetidamente no avião. Então, esse não é o, digamos, que é o grande problema. No que pese o governo comprar passagens, normalmente, quando compra, ele compra passagens de tarifa cheia, né? E não necessariamente de tarifa impromocional, o que torna a passagem muito cara, né? O grande problema, na verdade, é ministros de Estado utilizarem-se dessas passagens ou mesmo dos aviões públicos, né? Para fazer esborne, né? Para fazer viagem que não precisaria, para fazer trem da alegria, sabe? Para ir acompanhar o governo em missões em que essas pessoas não seriam necessárias simplesmente para fazer compra, né? O que a gente tem visto. Esse é o grande problema. O problema não é o ministro de Estado que está indo numa missão, que vai num dia e volta no outro, muitas vezes, que precisa... que é mais velho, que precisa... Ou seja, ele tem... Ele vai, inclusive, às vezes, trabalhando, né? Como acontece em muitos casos, como acontecia no passado, quando o ministro trabalhava, ele precisa de mais tempo para isso, né? Agora, na verdade, a questão é que o grande problema é o desvirtuamento dessa viagem, né? Esse é o problema, um problema anterior. A gente deveria passar em revista, né? Independentemente de quem ganhar a presença da República, deve passar em revista essas viagens de Estado. Elas devem acontecer em aeronaves de carreira ou aeronaves públicas ou essencialmente necessário, e não transformar isso em táxi aéreo para férias de pessoas ou para eles poderem fazer comprinhas fora. E outra questão, Sakamoto, é que a decisão do Bolsonaro permite que não só ministros de Estado amplia-se o leque. Ou seja, ele pode, nessas viagens, pode se levar gente desnecessária, como, aliás, costuma fazer bastante, costuma ocorrer nessas comitivas. Pode se levar gente desnecessária. Então, vai na classe executiva, fica longe de fotografia e das pessoas saberem. Entra antes e sai depois do avião. Olha, e se eu aproveitar, já que já começou no ping-pong com o Thales, o Thales lembrou de uma coisa que é interessante. Esse negócio de transportar família, familiar em avião público, por exemplo, é uma coisa que não é de agora. O Lula teve os casos, lembra, de transportar filhos, amigos de filhos, para Brasília, etc. Só que parece que agora o negócio meio que perdeu-se um pouco a vergonha, porque quando a imprensa faz uma denúncia, a culpada é a imprensa. Vamos lembrar que há alguns anos, no começo do governo Bolsonaro, houve transporte de familiares da família Bolsonaro para o casamento de Eduardo Bolsonaro no Rio de Janeiro em helicópteros da FAB. E quando o Bolsonaro foi questionado nisso, atacou as jornalistas que perguntaram isso. Ou seja, o problema é que agora, além de acontecer o absurdo, que não é de agora, os absurdos acontecem antes, mas parece que é crime o jornalista perguntar sobre exatamente essa farra de estar transportando gente além do poder público, gente que não é nem funcionário público, em aeronaves do Estado. E aí E aí E aí